Galera, estamos aqui no Midas do Ferro Velho, quarta temporada, sétimo episódio, pra falar pra vocês o quê? Vamos vender o escortinho, finalmente um lucro, estamos aqui com R$ 566, a coisa tá séria, Berg, e nós precisamos fazer carros, tá ligado? Eu fiquei sabendo que tem youtubers famosos aí com carros novos, então eu vou tentar pegar um negócio aqui novo, mas se eu não conseguir, porque o dinheiro tá curto, né mano? A gente não é youtuber rico, tá ligado? Mas vamos ver o que a gente consegue fazer nesse Midas do Ferro Velho, R$ 34.167, a gente vendeu a joia, bacana! O que eu vou pegar com esse dinheiro aqui? Pretendo, rapaziada, dar uma umpada na nossa oficina, a gente tem duas coisas que precisaria muito, tá ligado? Que é a pista de teste pra balancear o carro, né? O carro não ficar dando de ladão, igual umas pipas velhas, e a cabine de pintura que é cara para um dedéu. A gente, antes de eu comprar isso daqui, aí eu vou ver o que que tem pra gente procurar. R$ 34.000, dá pra gente pegar um carro maneiro, ele não vai ficar com a pintura legal ainda, mas creio que vai dar certo. Tô aqui com o Hokage Yuri, manda um salve aí pra rapaziada! E mano, vamos dar uma ida no ferro velho, pra ver o que que a gente acha, tá ligado? Tô precisando, mano, tô precisando. A gente já fez o teste speed do... A gente fez o teste speed do Scott, não fez? Fez. Ah, então tá beleza. Porque eu falei, nossa, já vendi, já piquei a mula, porque eu queria ver a grana, tá ligado? Eu queria ver o gold. A nossa economia aqui, mano, teve uma baixa da inflação, então os carros estão um pouco mais baratos, mas ao mesmo tempo vai ser difícil chegar nos seis dígitos, tá? Vamos ver o que que é esse cobalt. É um cobalt. É um cobalt. Cobalt, vamos dar uma olhada. Ó, R$ 5.000, mas tá de quê? Tá com quatro cilindros. É um turbo esse ou não? Parece que tá normal. Não me interessa. Não me interessa esse cobalt. Apesar que dá pra deixar com a sainha ali, né, mano? Rebaixar, pum, cachoraboy. É, mas deixa pra próxima. Deixa pra próxima. Deixa pra próxima, né, Yuri? Deixa pra próxima. Vamos ver o que que tem mais. Mano, o Ferro Velho antigamente tinha bastante carro também, tá bem escasso. Olha o Lancer. Olha. Isso aqui dá projetinho, parceiro. R$ 5.900. Mas tá só a capa da Costello, só a capa da Gaita, como diz o pessoal aqui. Tá só a capa da Gaita. Ó, o Lancer tá interessante. O Lancer tá interessante. Vamos dar mais uma olhada aqui. Eu acho que vai ser ele. Tá só a capa da Gaita, mas... Eu acho que vai ser ele, tenho quase certeza. Vamos dar mais uma olhada aqui. Só mais uma olhada pra não... Opa, o que que é isso? Conversível? Conversível? Uai, como assim? Ó, o Mustang conversível! Ah! Nem queria, bebê! Quanto que vale? Mil contos, meu Deus! Tá sem motor, mano. Tá só a carroceria aqui. Mil real, mas é só a carroceria, tá ligado? Não, isso aqui vai dar trabalho demais, mano. Isso aqui vai dar... Deixa eu ver, deixa eu ver. Mano, não tem nem suspensão o carro. Seria um projeto legal, hein? Hã? Fazer um carro do zero. É? Daria um projeto maneiro. O que que vocês acham? Só a capa da Gaita. Hã? Vai tentar fazer do zero? Tá quase de graça ele, né? Tá quase de graça. Mano, que carro é esse? Eu vou colocar assim na... Caramba! Mas vai ficar um carro lindo, hein? Eu nunca vi isso no carro mecânico. Eu também não. É a primeira vez. As coisas no carro mecânico estão mudando. Eu falei com vocês essas atualizações. Você já viu um carro só a carroceria aqui? Tem nada, mano! É só a carroceria, literalmente! Nada! Meu Deus, eu acho que vai ser ele, hein? Eu acho que vai ser ele. O bom é que a gente vai conseguir montar tudo novo. Vamos ver o oito, ele vai ficar caro, hein? Hum... Esse aqui é a ideia. Ele é V8, mas vai dar lucro. Mano, eu tô com o Mustang na cabeça. Papo 10. Galera, interrompamos o vídeo pra trazer pra vocês o vídeo do patrocinador. E hoje eu vou tentar fazer uma estratégia nova e eu tenho coisa boa pra você. Galera, lembrando você que se você colocar R$25 nessa nova plataforma que lançou, você consegue bônus, tá? Então, o QR Code tá aí na tela. Eu vou tentar fazer aqui, mano, 10 rodadinhas de R$0,80. Vamos ver se vai pagar, tá ligado? E eu tô querendo... Ui, pagou, mano! Nossa, mas pagou violentamente agora. Jesus toma conta. Olha quanto que vem. Quanto que vem, meu querido? 64 conto. Ainda tem umas 7 rodadas, mano. Vamos que vamos. Plataforma nova só funciona com novos cadastros, tá bom? Vamos tentar rodar o restante pra ver o que que acontece. Hum... Olha pra você ver. Olha pra você ver. A coisa tá vindo, mano. A coisa tá vindo. Só que eu vou dar uma arriscada. Eu vou dar uma arriscada, tá ligado? Porque a gente precisa arriscar. Arriscar. Só arriscar. Aí, tá bem. Uh, rapaz! Mano, lembrando que só funciona com novos cadastros. É para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Não precisa colocar mais de R$25,00, não, mano. Bota R$25,00 pra você tá ganhando um dinheirinho bom. Aí, pra você ver. Acabei de fazer e agora vamos voltar pro vídeo, né, meu parceiro? Olha lá. Olha lá, moleque. E fez 6 pontos. Vambora! Nunca montei um Mustang convencível. Aquele Mustang ali é exclusivo. Caramba, mano. Vamos, vai ser ele. Enquanto eu tô indo pra lá andando, eu quero avisar pra vocês uma coisa. Nós estamos, mano, com um novo canal de lives que tá aí na descrição, beleza? Lives às 15 horas da tarde, às 21h30. Lá a gente tá postando uma vida de mecânico meio que policial. A gente é mecânico nas horas vagas e policial. É um GTRP que a gente tá fazendo muito maneirão. E eu convido você pra ir lá assistir e se inscrever, beleza? Recado dado. O link está aí na descrição. Vai lá. Às 15 horas já deve tá lá. Ou às 9h30 também, né? O vídeo deve sair umas 6h25. Então, assiste o vídeo todo e vai pra lá às 9h30 que eu te espero lá, beleza? Vamos que vamos então, meu querido. Já troquei ideia. Vamos comprar aqui o Mustangueira. Zica do Pantanal Matogrossense. Meu Deus do céu. Essa aqui é raridade. Essa aqui é coisa nova, meu querido. Vamos voltar pra oficina. Gente, a gente tá fazendo lá as lives tem já quase 60 dias. Eu não tinha feito nenhum tipo de anúncio pra vocês aqui porque eu queria ver até onde eu ia organicamente. E agora eu quero que todo mundo vá lá pesadão, beleza? Espero você lá na live hoje, 9h30 da noite, tá? E amanhã às 15 horas da tarde. Tamo junto. Manos, olha só pra vocês verem. Agora a coisa ficou boa. Compramos um Mustang de mil reais. Não fui não. É, Mustang não. Mas é o chassi, pô, do Mustang, tá ligado? É. Não deixa de ser. Vamos lavar ele. Que cor que vocês acham que é? Deixa aí nos comentários. Isso aqui, mano, eu acho que eu poderia fazer a descrição de acidente. Pedi vocês pra fazer uma descrição de acidente, tá ligado? É uma sinopse. Mas não tem como fazer acidente aqui. Eu acho que roubaram e depenaram, tá ligado? Não, não compraram. Eu acho que roubaram. As peças tudo. Hã? Mano, tira me peça com peça dele, é pra ver lá. Use tua... Use... Olha, tem pintura. É, tá. Use tua imaginação do que aconteceu com esse Mustang. Deixe nos comentários. O comentário mais legal vai estar ganhando coração, tá bom? Não que seria só um só. O comentário que seria legal eu vou estar deixando um coraçãozinho pra vocês. Beleza, mano. Temos o que aqui? Nada. E vamos trabalhar em cima dele. Primeiro é coisa de tudo. Mano, sabe qual que é o melhor? Eu vou montar tudo do zero, tá ligado? Mas... Ele vai sair com peças 0KM. 600 conto só. Só a... Ixi. As peças não vai ser car... Vai ser barata, não. Por que que ele tá com essa pintura? Tem língua, rei, sim. É. Ter língua, rei, sim, tim. Gente, um carro de... De conversível, velho. Não entendi se a fita não, velho. Hã? Você chegou a entender isso? É, tá bom. Como é que é essa pintura? Não é. O problema é que não tem como nem eu mexer com pintura. Porque um V8 desse aqui vai sair caro, paciça. Olha o V8 dele. Vamos ver agora, meu Deus. Ai. Nossa, cabe V12? E isso? E isso? Ô, louco! V8 Ford Coyote. V8... Mano, esse aqui vai ser o melhor. Ah, não. DHLC Super Charge ou AXK que eu vou montar. Eu vou montar um desses dois aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver qual que é o mais barato. Eu tô achando que não vai ficar... Mano... Eu acho que eu peguei um projeto que a gente não dá conta de mexer. AXK TRS. 910 cavalos. Mil de torque? Mil de torque. 1.065 Nm de torque. Caceta de asa, mano. Dá pra gente colocar um Ford Coyote. Mas barato. Eu... Por que, mano? Imagina. Se eu pego um bicho desse aqui pra dar conta, ele não vai. Tá ligado? Eu não dou conta de montar tudo. E aí? Fala pra mim. Eu pego o mais simples que dê, né? É. O mais simples é melhor. O Coyote. Eu acho que eu vou de Coyote, mano. Vou de Coyote. Tá ligado? Colocar o Ford. Da própria Ford também. Da própria Ford, é. Não é um carro pra gente acelerar ricamente, tá ligado? É um carro que a gente vai... Ó, vai ser o Coyote mesmo. V8, Ford Coyote. Eu acho que vai ser o mais barato. E vai ser um motor original. Vai aumentar um pouco o preço, eu acho. Não sei. Então, tomara que sim. Vamos montar, então, esse motor, rapaziada. Deixa teu joinha. Se inscreve no canal. Lembrando da live, tá? Tamo junto. Tchau. 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 Rapaziada, terminamos o motor e gastamos uns 16 mil nele, tá ligado? E eu ainda comprei um cabeçote errado, mas o motor tá bonito. Imagina se eu montasse aquele de 900 cavalos. Não ia dar, não, mano. Não ia dar. Tem suspensão e tem roda. Queria colocar umas rodinhas grandonas nele, tá ligado? Mas eu não sei se vai dar conta. Não sei. Primeira coisa de tudo. Vamos montar a carenagem desse carro pra eu ver quanto que eu vou gastar. A capota eu não vou, não. Desculpa aí, mas capota não vai rolar. Ah, capota, capota não vai rolar. Hã? Vou deixar ele conversível mesmo. Vou deixar ele conversível. Pô, o coiotão, tá ligado? 5.0. Tem que começar a frente desse carro, é lindo, né? É lindo, mano, é lindo. Deixa eu ver se eu peguei aqui não, né? Tá, vamos lá. Eu quero montar eu mesmo, mano. Mas, nossa, olha as peças desse carro, velho. Nossa, tem 15 mil do Corrida Mortal. Isso. 15 mil carros do Corrida Mortal. Você bota ferro no negócio desse? Ah, não. Vai não, vai não. Sem instrução do profissional, você toma bem, né? 2 mil escapou aqui. Olha o escapou do Shelby. Eu queria deixar ele Shelbyzinho, viu? Nossa. Um Shelby conversível, já viu? Eu nunca. Não. Eu também não. Tem até a lanterna do sala, hein? Caralho, mano. Um para-choque do GT500, o Super Snake é 5 mil, mano. Nossa, eu tô ferrado, mano. É as peças mais baratinhas possíveis. Cobra Jet, 525. Para-choque dianteiro. Esse do Cobra Jet eu acho bonitinho. Vou comprar. Cobra Jet. Vai ser os mais simples, mano. Felizmente. Não era o que eu queria, mas é o que tem para hoje. Acabou, não tem como fugir. Não tem como fugir. Escande de descarga. Vou botar da Hot Wheels, vai. Vou botar a calha da Hot Wheels só para desencargo de consciência. Ai, mano. O que mais que a gente consegue comprar? Farol. Vou comprar o mais baratinho possível. Ó, 58. Cadê o outro? 58. 58. 58. Farol direito B. Cadê o outro? 58 aqui de esquerda. Beleza. Grade. Nossa, o grade feia, velho. Nesses farãozinhos não dá, não. Não dá, não. Vou botar a calhaça daqui, ó. Tem coisa que dá para invertir. Tem coisa que não rola. Nossa, é essa aqui mesmo. Vou botar a calhaça daqui. Raichon, 188. Cadê a outra? Você falou que é do Shelby, não é? É. Raichon, 188. É do Shelby. Ele vai ter parte de tudo quanto é lado, mano. Relaxa. Vai ser uma mistura. Vai ser uma mistura. Nossa, tem uns para-choque. Tem uns traseiros ainda, Cobra Jet. Qual que foi que eu peguei? Foi esse? Foi do Cobra Jet, né? Foi. Então, eu já vou tentar deixar ele do Cobra Jet. Todo bonitinho de Cobra Jet. É esse aqui, né? É. Cobra Jet. Beleza. Essas paradas eu não vou colocar. Não tenho dinheiro para isso. Caramba, velho. É, como ele está do Cobra Jet, eu vou ter que tentar colocar isso aqui, né? Eu vou ter que botar uma cobrinha ali do lado. Cobrinha. Valeu dinheiro essa cobrinha. Meu Deus do céu. Tá, GT 500. Isso aqui. Não vou botar espaçador nenhum. Super Snake. Olha, tem o Cobra Jet ali. Do lado do paralama do... É, o paralama ali, traseiro do Cobra Jet. Esse? É. Direito. Agora eu preciso do esquerdo. Aí. Cadê o esquerdo? É lá em cima. Esquerdo. Ah, tá. Direito. Esquerdo. Tá. Porta agora. Mais baratinha. Vai ser de 100. Vai ser de 100 mesmo. Vai ser de 100. 100 de um lado, 100 do outro. Cadê a outra? 100. Aí direita é B. Agora a esquerda é B. Cadê? Vai, porque... A esquerda é B é mil? Que bando de fela. Tá. Nossa, mano. Olha esse capulho. Olha as porta-malas, quer dizer. Vai colocar o do... Ah, mano. Vai... Eu estou fazendo a mistura, mano. Olha aí, Cobra Jet. 1.200. E o Tautilisa 2.000. Nossa. Tá. E eu nem comprei os vidros ainda, tá? Vou comprar esse, comprar esse, comprar esse. Eu vi do traseiro, né? É. Comprei o traseiro. Ah, falta só o para-brisa. Não. Falta o para-brisa. Cadê o para-brisa? Você passou. Ué, onde que foi para... Ah, para-brisa. Pelo menos o para-brisa é barato. É. Ó, Ford Racing. Nossa, ia ser bonito se tivesse assim. Mas vou deixar o comum. Beleza. Vamos colocar Shelby. Vai ser uma mistura aíada, mano. Não comprei os retrovisores. Vai ser em retrovisores mesmo. A grana tá em falta. A grana tá em falta. Nossa. Deixa eu pegar. Nossa, que lindinho. Hã? Mano, eu falo um bagulho para você. Não tô pensando... Eu não queria vender esse carro, não. É, mas não tem como, né, mano? Por que que eu tenho esse bagulho comigo, mano? Poxa, eu vejo o Mustang e eu não quero vender, mano. Vai ter que vender para continuar a série, infelizmente. Vai ter, é. Não tem jeito. Nossa. Cadê Black? Para-brisa. Deixa eu botar os vidros. Ai, por que que eu botei? Por que que eu comprei o... Ah, meu Deus do céu. Vou comprar aqui, ó. Ficou uma réplica muito da doida. Espelho. 110, 110, 270. E a tampa de combustível. Tem que colocar o interior também, né, mano? Nossa, é mesmo. Mano, mas tá bonito. Fala que não. Hã? Tá bonitão. Tá bonitão. Tá da hora. Lembrando a vocês, manos, que o vídeo do Midas do Ferro Velho só tá sendo possível graças ao patrocinador que tá fixado nos comentários abaixo. Você, vindo pro link que tá aí abaixo, você ganha um desconto e um bônus, tá? Então clique lá, faça teu cadastro e venha pra cá junto com nós, tá? Beleza? Vamos que vamos. Dá aquele modelo e toma ali a suspensão na fulsa. Ah, ainda bem que é a suspensão mais tranquila. Ui, meu Deus do céu. Vamos trabalhar em cima da suspensão. Se acabar o dinheiro, ferrou. Vambora. Deixa arder. Partiu. É isso. É isso. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL